Que tal fazer um Beirute aí, hein? Tá chegando um feriado prolongado. Bem, né, Claudete? Mas é pra ficar em casa. Então aproveite o pessoal, não é pra sair, é pra ficar em casa porque o bicho tá pegando. Então, vamos ficar em casa? Vamos pra cozinha, vamos fazer uma coisa que não é cara, que é gostoso aí pros filhos, tá? A gente tem que tentar se divertir em casa de alguma maneira, que a vida é curta. Então me ensina como você fez esse zoião grudado que eu fiquei com vontade. Atenção, hein? É uma coisa que requer um pouco de habilidade. Ah, vai lá. Eu peguei aqui uma frigideira antiaderente e quebrei quatro ovos. Só isso? Pronto. E eles grudaram sozinhos? Pois. Fizeram essa mágica? Pois. Mas que bonito. O que que é? Você pagou os ovinhos? Não, é porque o ovo, você tem razão numa questão, o ovo ele tava em temperatura ambiente. Em temperatura ambiente, a clara ela não fica firminha, ela fica mais rala. Aí as claras colaram e eu só empurrei assim com... Eu adorei esses zoiões. Com a espátula pra alinhar. Ué, você tem tempo livre, né? É. Tem tempo livre. Então, esse tempo livre que eu tô dizendo. Tem que fazer alguma coisa. Mas olha o lanchão aqui. Um roast beef pode ser de frango, ele pode ser de boi, não é? Pode ser de boi, pode ser só presunto com queijo. Pode ser só de palmito. Agora, esse prato, ele tem origem libanesa por conta da capital do país, né? Chamada Beirute. Eu acho que isso todo mundo sabe. Porém, né Thaís? A Thaís também, né? Conhece a história, Thaís? A Thaís conhece. A Thaís também conhece a história. Aliás, ela me contou muito, ela imagina muito desse negócio. É legal, né? Tem gente que gosta de saber a origem dos pratos e tal. É verdade. Então, pela capital do país, Beirute, é que tem esse nome exatamente por isso. Apesar de ter sido criado por um libanês, a história aconteceu, sabe aonde? Aonde, Claudete? Adivinha. Nunca você vai adivinhar. Aonde começou? Onde o Beirute começou. Em Guaianazes. Não, não sei se foi exatamente, mas você quase acertou. Quase que eu acertei? Começou na terra da garoa, gente. É, Claudete, no Rio de Janeiro. Não, que Rio de Janeiro. Terra da garoa? Aí é São Paulo, putz, meu. Ô, Belo! Ô, Belo! Ele gosta de me irritar, diretor. Ele gosta. É na terra da garoa. O Beirute começou aqui em São Paulo. Então, vamos lá. Olha o que Sampa criou e é uma delícia. Quanto pesa um bom Beirute, hein? Ah, um quilo e tal, né? É, não é? Um quilo e tal. E olha, isso daí é pra comer sozinho. Sozinho, sozinho. Você come sozinha? Como o mini Beirute. Ah, o mini. Porque você vai em qualquer lanchonete aqui, eu ia, né? Sim. Em São Paulo tem um mini Beirute. E você é uma mulher elegante. Jamais comeria um desse tamanho. Comeria. Não sou tão elegante assim, sou fominha. Então tá bom, vamos lá. Sou bom garfo. Muito bem, olha, vamos começar pela carne. A vida é curta e eu não fico com frescura não, meu filho. Se eu tenho vontade, eu como. Muito bem. Não é verdade? Toca aí. Eu vou passar vontade agora? Não, pra quê? Pra quê, né? Conta outra aí. Com que sentido? Ó, a carne que a gente vai usar hoje, a bovina, essa aqui, ó. Esse é o peixinho? Esse é o peixinho. Ele tem esse nome de peixinho, gente, porque ele tem o formato de um peixe, ó. Ele vai afunilando. Aí a gente vai temperar com sal e pimenta. Ele vai transformar o peixinho no rosbife, porque pra fazer com lagarto é muito mais caro. E você pode fazer com essa carne, que é bem bonita, né, Júlio? Bem bonita. Eu achei bem bonita. O peixinho, pra quem não sabe, também é chamado de lagartinho e ele vem do dianteiro do boi. Tá. Então, um quilo de lagarto ou peixinho, se você puder comprar, que é bem mais barato, peça pro seu açougueiro. Sal e pimenta do reino, é só isso e só na hora? É só isso. E aqui a gente vai selar dos dois lados, até que ela fique dourada e depois vai pro forno. Agora, uma coisa bacana demais de falar. Quando você, a sua carne sai do forno, imediatamente, quando ela tá muito quente ainda, Cláudio, você vai passar um filme plástico pra apertar. Ele fica desse tamanhinho que tá aqui, ó. Por que você vai passar o filme? Porque você quer que todos os líquidos da carne se contraiam e ela fique suculenta. Além disso, dá um formatinho mais bonitinho, ó. Você vê que ele ainda mantém. No forno fica quanto tempo e fica coberto com papel alumínio? Não, eu não faço com papel alumínio. Você faz como? Sem nada? Só coloca o da assadeira mesmo no forno. E baixinho, então? Isso, mais ou menos uns 150 graus. Você deixa uma hora, porque tá selando bastante aqui. Quando a carne tá nesse ponto... Aí tirou do forno, já passa o filme? Tirou do forno, passa o filme. E aí ela tem que ficar, no mínimo, um dia na geladeira. Pra que a carne fique bem firme. A nossa carne, ela tá na geladeira já desde terça-feira. Eu fiz na terça. Agora, e pra cortar fininho, como tá cortado ali, só com faca elétrica, né? É. Ou tem que ter muita mira. Muita habilidade. É, eu vou contar um segredo pra você que eu não posso mentir, Claudete. Eu trouxe uma máquina de frio, você tá lá na cozinha. É. E eu cortei com ela. Ah, você cortou assim? É, eu cortei com ela. Agora, eu gosto mais do roast beef e esse aqui, ó. Porque eu não gosto de boi. Mais pra mais? Ah, boi gritando, eu não gosto. Jura? Ó. Ó, e aí você tem essa carne bonita. Uh, porque tá vermelho. Porque tá vermelho. Uh, vocês tão ouvindo? Agora, é. Ó o boi. Como é que é? Fala, boi. Cadê o boi? Então. Tá vivo, tá vivo, tá vivo. Tá com sinusite. Aquele já tá quase morto, aquele tá mortinho, ó. Aí tá mortinho da Silva. Porque tá bem passadinho, né? Muito bem. E aí a carne é assim, ela tá pronta, você pode fazer com vinagrete, como tem diversas receitas. Então vamos fazer o pão. Vamos fazer o pão. Ô, Luana, entra aqui, você tá muito linda, vem cá, que eu preciso arranjar um namorado pra você. Olha, falei hoje isso com ela, Claudete, parece que a gente tá com as ideias acertadas. É. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer o pão. Vamos fazer o pão. Como se faz o pão sírio em casa? Fácil quando se sabe, o Júlio sabe. E vai contar. Uma xícara de chá de água. Sim, foi aqui na vasilha. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Se tiver muito frio quando você for fazer ou nesse instante, aquece muito levemente no micro-ondas. Duas colheres de sopa de azeite. Duas de azeite. Olha lá, foi. Meia colher de café de sal. Meia de sal, tá aqui. Meia de cafezinho. Legal. Duas pitadinhas de açúcar. Pra que isso? Ô, Luana, onde vai embora? Fica aqui, Luana. Por que que ela correu? Não sei. A Luana, você sabe, ela fez gastronomia também. Ela nos ajuda na cozinha de apoio. Você fica aqui. Aí o Júlio vai dando as coisinhas. Você pega e eu fico aqui só de... Dá um sorriso aí, Lu. De tanto. É. Você tá rindo? Dá pra ver pelos oirinhos bonitos. Tá vergonhosa. Duas pitadas de açúcar. Coloquei. Um cubo de fermento biológico fresco. Isso. Aí você dá uma esfareladinha assim com a mão. Como eu sei se ele tá fresco ou se ele é fresco? Eu conheço pela cor e pelo aroma. Ah, mentido. Desculpa, minha querida. Meu olfato é no fermento. Entendeu? Cheiro de fermento fresco. Nasci no pordinho. Se você começar a ter o hábito de cheirar o fermento, você vai... Ó, tá vendo? Esse é o aroma de fermento saudável. Não tá sentindo o cheiro? Nossa, agora eu senti. Meti o nariz lá dentro, agora eu senti. Bom, o negócio é o seguinte, você vê a data, mas você toma cuidado, porque às vezes mesmo com a data, ok, o fermento tá vencido. Já peguei. Que pode ser mal armazenado. Vai na padaria, que padaria sempre tem fermento fresco. É verdade. Tem fermento na hora. É, aí são 15 gramas, se for comprar assim. Isso. E duas xícaras de chá de farinha anti-trico. Exatamente. Aí a gente vai colocando aqui a farinha aos pouquichinhos, ó, e vai misturando. É só isso que você precisa? Não tem que fazer esponja, nada? Não, é método direto. Tá. Eu costumo desenvolver as massas. Tá. Eu vou usar isso aqui. Não, eu vou colocar. Eu costumo desenvolver as massas pra gente fazer, pra pessoa em casa, né, poder fazer facinho também, com qualidade. Eu vou te deixar amassando aí, Júlio. Você vai colocar as duas xícaras de farinha aí. Não, é, não, já tô colocando agora, acabou as farinhas. Ah, já tem duas xícaras aí. Já, agora eu tô sovando, isso. E quantos pães desse daqui, ó, tá no saquinho, não vou tirar. Quatro. Quantos você usa pra fazer o beirute? Eu gosto de usar dois, porque eu gosto do meu beirute mais pãozudo. Então vai dar dois beirutões. Dois beirutões, isso, claro. Porque são dois beirutes enormes. E aí, Júlio, amassou um pouquinho, não precisa trabalhar muito a massa? Não precisa trabalhar muito desse tamanhinho, ela vai ficar desse tamanhão. Depois de quanto tempo? Depois de mais ou menos uma meia hora, você pega aqui a tua massa, ó, desenforma, ó. Você deixa lá num cantinho, num bowl? Isso, deixa num bowl, coberto com pano ou um plástico. E aí já é, ó. Bom, aqui assim, ó. Pega a sua massa, faz uma bolinha. Tá fermentada, hein? Vai dividir em quatro. Ó lá. Ok. Um, dois, três, quatro. Aí, gente, olha só. Deixa eu botar o paninho pra cá. Você vai aqui pegar essa bolinha de novo. Vou puxar as pontas pra que todas as pontas, ó, elas fiquem assim, amarradas, como se fosse aquele queijinho que pendura assim, sabe? Ó. Vem aqui, farinha, e vamos abrir com um rolo, ó. Inicialmente com as mãos. De um lado, do outro. E aí a gente vem aqui com o rolo. Ela tem um segundo crescimento? Não, daqui vai direto pro forno, Cláudio. Só cresce uma vez. E o forno tem que estar como, Júlio? 200 graus, 220. Tem que estar trincando. Aí na casa de vocês, vocês metem fogo aí no forno, viu? Tem que estar bem quentão. E aí você, ó, de um lado e do outro. Enquanto você abre e me fala, no roast beef, você colocou naquele que está na mesa e que vai servir para o nosso lanche. Ou você pode fazer sanduíche de pão francês. Você colocou cebola roxa, temperou com azeite só? É isso. Ou vinagre também? Cebola roxa, vinagre, sal e o azeite, meio azeite e meio óleo. Tá. E aí dá para fazer sanduíche, dá para guardar, né? E dá para fazer o beirute também. A assadeira tem que estar untada? Não precisa. Eu vou ter aqui uma assadeira, ó. Você pega uma assadeira, põe um pouquinho de farinha no fundo e coloca aqui, ó, a tua massa. Aí já vai direto pro forno? Vai direto pro forno. Lu, põe no forno, por favor, querida. Não precisa crescer. Ah, essa carne tá bonita, hein, Júlio? Não tá, Claudete? Tá bonita. Eu vou virar mais. Vira mais, por favor. Porque eu vou virar para lá. Vai, vai, peixinho. Nada aí nessa... Oi, essa frigideira é bonitona também, hein? Não é? Nossa, eu quero essa lá na minha casa. Você quer uma dessa? Você não cozinha quase em casa. Ah, não. Pra que você quer? Não, não cozinha. Pra que você quer? Faço feijão às seis da manhã, não cozinho? Você tá falando. Seis horas da manhã você tá fazendo feijão, Claudete? Opa, 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 opa. Hoje eu fiz até carne moída antes de vir. Ô, Sérgio, olha aqui o que eu quero mostrar. Ai. Ai, o que que é isso? É o pão, ó. Você tirou ele muito branco. É porque agora ele infla, agora é hora de mostrar. Tá vendo que ele vai ficando, ó, uma bolsinha, tipo um travesseirinho? Ah. É isso, ó. Só que ali vai dourar mais, mais e mais. Fica dez minutos lá. É, dez minutos mais ou menos. Dourou levemente, tá pronto. Dourou levemente, ele queimou aqui. Fiquei plástico. Eu fiquei, achei que queimou. Eu vi a tua cara. Ó, diretor, não estragou não, viu? Não estragou não, Gabriel. Ô, Júlio, vamos lá montar. Vamos. Senão não vai dar tempo. Claro que sim. Bom, pra montar é assim, ó. Você vai pegar um prato. Eu gosto de implicar com ele. Gente, isso aqui é uma relação que, quem sabe a gente... Coloquei o pão. Tem gente que fala, olha, Claudete, ela briga com o Júlio. Mas é que eu gosto de provocar ele, mas é tudo brincadeira. É, e eu sou inocente na maioria das vezes. Inocente nada, ele é uma praga. Ele faz tudo, assim, que vocês vejam, pra eu sair de mal. É? É. Daí, quando era pequeno, meu Deus. Minha, você sabe que minha mãe... Era o terror das professoras. Você sabe que minha mãe mandou eu morar com a minha avó quando era molequinho? É, por que será, né? Eu não sei por quê. Se nem a mãe aguentou, como que aguenta, Brasil? É uma coisa que eu tenho com a minha mãe. Isso que até hoje ela não explicou. Eu fui morar com a minha avó. Tá na cara, né, Júlio? Olha como você é. Fui morar com a minha avó mesmo. É. Bom, vamos lá. Bom, o que que você fez aí? Pegou o pão... Maionese, ketchup e mostarda. Tá, alface. Alface, mas você pode fazer da sua maneira. Isso aqui é uma das maneiras que se faz. Tá. Colocar aqui uma alface, agora colocar aqui, ó, uns bons tomates. Por que que você colocou o queijo e o presunto na frigideira? Pra derreter e ficar gostoso, porque esse lanche, Cláudio, eu fiz muito, mais muitos anos mesmo, na época de chapa de padaria. Aliás, o Júlio é uma das pessoas que tem mais experiência em padaria. Atenção, Brasil. Ele dá consultoria para padarias e lanchonetes. Comigo mesmo. Se você precisa montar uma padaria, se a tua padaria tá indo de mal a pior, chama o Júlio. Qual o seu Instagram? É, arroba chefe Júlio Cruz oficial, mas me liga antes de tá no buraco, viu? Depois o negócio tá muito caído, eu também não faço milagre. O que que é isso? Eu tô... Eu fiz a maior propaganda dele. Não, mas a propaganda é ótima, obrigado. Mas tem que... Há um tempo hábil. Cala a boca, Júlio. Há um tempo hábil. O negócio é o seguinte, gente. Ele não entra no dele, não. Entra no meu, então. Entra no meu. Eu não dou assessoria de nada. Ah, ou nem com assessoria. Arroba Claudelietroiano, underline oficial. E agora, vai o zoião? Eu quero ver o zoião, hein? O que que é, Gabriel, que você falou aí que eu não ouvi? É, você quer ajudar a padaria... Boa, boa, Gabriel. Gostei disso, o nosso diretor. Você quer ajudar a padaria que não precisa de ajuda? Muito obrigada, viu, amigo? Ah, mesmo, né? Pode chamar, tá afundando. Pode chamar, nessa hora. E se ele não der um jeito, me chama. Manda um zap. Me chama. Me chama que eu dou um jeito nele. Coloquei o rosbife, agora eu vou botar o zoião, hein? Ó, ó, ele aqui, ó, ele aqui. Isso é que é zoião. Ó, 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 ó. Ó, zoião ficou lindo, lindo, lindo. Ó lá. Aí pega o outro pãozinho. Ó o zoião mais lindo que eu já vi. E uma coisa legal de falar é o seguinte, você sabe por que que eu coloco no plástico? Pra ele não endurecer. O pãozinho? É, não fica afim. Ah, por isso que quando eles vendem nessas lojas, né, que vendem esses produtos gostosos, eles vendem também no saquinho. Exatamente. Aí você vem aqui, ó, com toda a destreza e habilidade, ó, e fecha. E a gente tem aqui o nosso super Beirute, Claudete. Nesse foi o rosbife, que ele fez com a carne e peixinho, que é mais barato que o lagarto, foi queijo e presunto, tomate, alface e quatro ovos. Então deve dar pra quatro pessoas um ovo pra cada um e não se fala mais nisso. Verdade. Certo, Júlio? E o nosso pão ficou douradinho, eu quero aqui mostrar pra vocês, cuidado, não é, querida? Olha que lindo. Eu vou botar aqui na bancada, gente, ó, vamos junto. Ai, ele ficou lindo. Ó, 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 ó como ele sai fofinho. E aí é só deixar ele esfriar, que aí ele fica murcho, maleado, flexível. E sai muito mais barato, hein, Júlio? Com duas xícaras de farinha e um fermento de 15 gramas. Super, Claudete, dá pra fazer quatro pães. Imagina você que tá precisando de um produto pra vender agora. Olha aí, ó, você que mora num condomínio, que boa oportunidade pra você... Corta aí pra gente esse lanchão, então. Ai, a carne. Você queimou a carne, Claudete? Não, não, imagina. Não vai queimar a carne, hein? Eu já tenho a fama. Só se foi você, né? Porque eu... Eu já tenho a fama. Olha quantos anos de casada, meu filho, né? Muito tempo na cozinha pra queimar a carne. Será? Opa! Mas você nunca queimou a carninha, não? Não. Olha que tinha uma época que você cozinhava via videoconferência em casa. Cozinha via videoconferência. Você não fazia o programa de casa? Mas mesmo assim, não. O único erro que eu já fiz na cozinha, mas logo no começo do casamento, foi cozinhar a mandioca sem tirar aquela casca branca. Só tirei a de fora. Você fez isso? Eu fiz. Meu marido comeu, achou uma delícia, tá bom? Olha, isso que é homem. Nunca mais larga um desse. Homem assim, se chutar antes de ficar no chão, a moelada sai rasgando. Sai rasgando. Então, não perca. Olha que delícia. Quer mais uma banda? Pera, pera, pera. Aquele tá bem maior. Olha lá. O quê? Aquele lanche? É porque tem um em cima do... Calma, eu vou fazer ele maior também. Ah, tá. Por favor. Olha lá, olha lá. Opa. Por favor, vai. Segura, hein? Segura. Olha lá. Ah, sim. Esse basta. E aí? Vai, Brasil. É um Beirute e tu em casa. Pãozinho feito em casa. Pelo querido Júlio, Júlio, Júlio Cruz. Júlio, beijinho. Obrigada. Beijo pra todo mundo. Beijinho, porque o programa tá acabando. Vamos cortar, vamos comer. Vamos cortar aqui. Pega um garfo aí. Um garfo. Cadê o garfo, Lu? Cadê o garfo, Lu? Daqui. Já tá separado. Vamos ver. Agora, sério, dá pra quantas pessoas? Eu digo que dá pra três pessoas. É, eu digo que pra mim tá bom. Nossa, vou pegar esse queijo. Tchau, gente. Amanhã eu volto, se Deus quiser. Valeu, beijão. Olha, Júlio, olha, 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 olha.